Música Tem mão pra rua, pode vir que a festa é sua Aqui o Brasil vai tá gigante, grande, como nunca se viu Vem mandando pra gente, vem com cebola pra frente Sai de carro, vem pra rua, pra maior arte, bancada do Brasil Vem indo pra rua, pica rua, é a maior arte, bancada do Brasil Vem indo pra rua, pica rua, é a maior arte, bancada do Brasil Vem indo pra rua, pica rua, é a maior arte, bancada do Brasil Ooooooooh!